Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal. Faz tempo que eu não apareço aqui com a minha cara de sono pra gente fazer um reaction juntos. E dessa vez é Everglow com Adiós. Quando Everglow debutou com Bombum Chocolate, eu não consegui fazer o reaction naquele dia e eu fiquei bem triste porque eu amei esse lançamento, tipo, achei demais. Mas agora vai dar certo e eu vou conseguir reagir a elas. Então, vamos lá, eu espero que seja tão bom quanto Bombum Chocolate, que foi uma música que eu amei, que teve um super impacto, eu escuto até hoje a batida, enfim. Enfim, Everglow é um grupo que promete muito nessa geração, elas têm uma produção incrível e as meninas são demais, são lindas, são super talentosas. Estou ansioso, vamos lá, reagir a Adiós em 3, 2, 1. E, tipo, os clipes têm tanta produção, sabe? É muito bem feito. Olha essa logo, tipo... Gente, essas roupas, essa batida... Gente, olha a produção desse clipe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, Serving Lisa Realness. Tá, agora que passou o impacto, vamos dançar. O que ela fala? Goodbye o quê? Tem legenda? Uh, o rap. Eu não lembro o nome de todas, essa é a Aisha, se eu não me engano. Eu tenho um vídeo aqui sobre elas. Se você quiser conhecer mais sobre o grupo, eu vou deixar aqui em cima. Gente, eu amei essa partezinha. Eu tenho certeza que é uma referência a alguma outra coisa. Gente, esse pré-reform é tudo. Meu Deus, eu tô chocado com essa batida. Mano, olha esse clipe incrível. Olha essa coreografia. Olha esses figurinos. Olha esses looks. Meu Deus, eu tô chocado com essa batida. Meu, Everglow chegou pra ser aquele grupo farofento que a gente ama. que a gente bate o cabelo, que a gente vai até o chão. Meu, olha que produção. Ah não, eu quero mais. Uau. O que foi isso? Meu Deus, eu estou chocado. Cara, eu acho que Everglow superou minhas expectativas. E elas já eram altas, porque o debut foi perfeito. E agora elas fizeram um comeback ainda mais perfeito. Meu, olha isso. Parece um grupo de cinco anos, tipo... Meu, e assim, a coragem de Everglow em lançar essas coisas ousadas e super marcantes. Meu, assim, incrível. Eu tô sem palavras. O que você achou desse lançamento delas? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber. Dá um like nesse vídeo. Se inscreve aqui se você for novo no meu canal. Seja bem-vindo. Vai me seguir nas minhas redes sociais. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, beijo. E aí Obrigado.